Seis homens foram presos pela polícia na cidade de Equitinhonha. As prisões são resultantes de uma operação integrada de combate ao crime organizado. Eu vi ali a foto mostrando a força integrada que estava envolvida nessa operação e você vai contar o resultado pra gente, por favor. Isso, Nico. Eram as polícias civil, militar e penal. Cerca de 50 policiais envolvidos nessa operação que culminou na prisão de seis homens entre 19 e 31 anos. De acordo com a polícia, esses homens seriam criminosos perigosos. Eles estariam envolvidos com o crime organizado com fichas extensas, passagens pela polícia por tráfico de drogas, homicídio e tortura. Então essa operação foi deflagrada na cidade de Equitinhonha com todas essas forças de segurança que mais uma vez deram resposta pra sociedade de que estão atentas, de que estão trabalhando. A população está ficando mais segura com o trabalho da polícia. Que bom que há ainda esse trabalho tão bem feito, tão eficaz aqui na nossa região. e que levou pra cadeia seis homens. Esses homens, eles agiam muito na região de Lagedo, que fica bem próxima à Bahia. E agora vão dar explicações à justiça. Para a justiça agora, né, e que eles respondam lá. Obrigado, viu, Alessandra.